Oi, oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia. Tô aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma sopa e vou mostrar pra vocês como vai ficar, tá certo? O osso já tá no fogo, tá? E vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer hoje. Olha, aqui é a verdurinha pra colocar na sopa e aqui eu tô cozinhando o arroz. E a leita o osso da sopa cozinhando. Minha gente, eu nem ia gravar pra vocês porque tô um pouco ruca, meia gripada, mas eu decidi pra não deixar o vídeo sem o canal, sem vídeo, ó. Ia falar os contrários. Aí tô gravando, tá? Pra vocês. Ó, tá fazendo aqui, ajeitando esse pedaço, porque quando chove fica muita água aqui, aí tá ajeitando. E hoje também acho que a gente vai dar uma voltinha, um passeio, pra sair de casa um pouquinho, aí se for eu mostro pra vocês, tá? Eu não tava nem lavando aqui, ó, pra água não descer pra ali, né? Porque como é barro, chupa água, mas depois eu vou lavar. O buraco aqui, minha gente, foi porque o cano estourou, aí teve que quebrar, né? Pra ver onde é que tava, pra ajeitar. Foi a pior agonia aqui. Mas ajeitou, aí deixou esse buraco aí pra qualquer coisa, é... saber, né? Ver logo qual é o problema e ajeitar. Aqui, minha gente, tá cobrindo pra... Às vezes as crianças ficam brincando aqui, né? Pode ser que bata no cano. Aí é melhor cobrir. Aí tá cobrindo agora. Olha a obra daqui de casa, ó, tirando esses negocinho que fica aqui. Aí colocou aqui, ó. Aí a gente tá pretendendo fazer o muro, né? Aí pronto. Ó, minha gente, a supa já tá quase feita. Então eu já coloquei pra ferver só pra cozinhar o macarrão. O arroz eu já vou jogar aqui. E as verduras eu já coloquei. Aí já tá quase pronto. Vou esquentar agora o feijão. Pra almoçar. Já sei a carne. Aqui tem arroz ainda. E macarrão também. Aí já tá pronto o almoço. Aí já tá pronto o almoço. Ó, minha gente, tô assistindo Esse filmezinho aqui na Netflix Ó É de desenho Às vezes eu gosto de assistir Alguma coisa assim, né? Pra distrair Se não, só série, filme Ah, e tô assistindo esse É bem bonzinho Minha gente Vim aqui mostrar o estado da sopa Olha como ela ficou Vou mostrar aqui também pra vocês Ontem eu dei uma lavavada bem boa Mas nem gravei pra vocês Tava precisando, lavei Aí Tudo limpinho E hoje aqui, ó Como tá Como vocês podem ver Deu uma boa chapiscada, né? Ficou bem Ó Como ficou Bom, minha gente O vídeo de hoje foi esse, tá certo? Espero que vocês tenham gostado Um beijo Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau